Maria de Nazaré Às vezes eu paro e sigo a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Temina que Deus amou e escolheu A Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você ninguém Mãe de Jesus Mãe de Jesus Todo mundo encontrará paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Legenda Adriana Zanotto